Aplausos Vamos, Paulo, estamos já? Eu já funciono, meu Deus. Eu já funciono, meu Deus. Bom. Olha, meu Deus. Beleza? Bom. Vamos ver? É isso? Tudo isso? Não sei se quer tirar uma foto, tem alguma vergonha não. Quer? Quer? Quer ir? Torno a repetir, iniciar. Como eu falei semana passada, a maioria que não estava, vou repetir. Aqui só tem o macaco velho da bola. É um time qualificado. E como eu falei semana passada, uma das coisas que eu quero tornar a repetir aqui, sem vaidade. Cada dia vai ser um time, cada hora vai ser uma formação que vai estar lá dentro. Eu vou mexer. Você tiver dois minutos lá dentro, dá o seu melhor. Matheus Roberto Costelinha nas alas, Jonathan no meio e o Manela na frente. Beleza? Conforme for rodando ali, eu vou mexer. Se eu chamar bem, beleza? Rapaziada, tem dois times a ser batido aqui na cidade. Não é o nosso. Está todo mundo que tem lugar de nós. Então vamos dar o nosso melhor. Isso é inteligente. A gente encaminha praticamente a classificação. Então é um jogo importantíssimo. Os caras tem três pontos exatamente, bem lembrado. Os caras tem três pontos. Quem ganhar praticamente está com o pé lá dentro. Vamos ganhar para não estragar depois. É verdade. Bora tomar um ano. Vai depois jogar, hein? É verdade. Pegá, pegá, pegá. Vem lá! Vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos! Pega! Pega! Assim que o fio! Pô! Aí, caramba! É isso aí! Fechou! E aí! E aí! Pega! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O Danilo voltou, né? Já fez quatro? Cinco. Cinco? Você fez cinco. Fiquei cinco? Cinco? Cinco eu acho que você não fez não, hein? Dois no primeiro. Dois no primeiro. Esse daqui. E o do outro, quatro, cara. Se está se perdendo. Foi quatro. Quatro. Foi quatro, velho. Foi quatro, ele está querendo passar. Ele está querendo passar, já passou. Agora a gente... Qual que é o nome desse campeonato? Danilo, vamos fazer oração. Vamos ver, vem. Vamos verão ouro, né? Vem, Danilo. Vamos verão ouro. Estamos praticamente pelacicado. Certo, e agora a gente vai fazer churrasco do time. Acho que vocês vão acompanhar alguma coisa. A gente vai ver se vai dar apresentação lá, alguma coisa do time. Valeu. Obrigado.